Olá, seja bem-vindo ao nosso Alfa Channel News. Nós começamos essa edição do nosso jornal com um alerta. É nítido o aumento dos casos de agressão contra a mulher no país. Acompanhe na reportagem o relato de uma jovem que passou por essa situação. E o que a cidade de Barueri tem feito para combater e evitar esses casos? Você aposta todas as fichas em uma pessoa, mas a realidade nem sempre é o que parece. Eu tive um relacionamento com ele durante dois anos. E no primeiro ano ele era uma pessoa muito generosa, muito companheira, muito amiga. E é uma pessoa que podia contar realmente para tudo. Muitas mulheres acreditam que a violência começa a partir da agressão física. Muitas vezes a mulher não está sofrendo uma violência física, mas ela está sofrendo uma violência psicológica. Ela está sendo ignorada, ela está sendo humilhada, ela está sofrendo coações, né? Ela está sendo ameaçada, ela está sendo humilhada de alguma forma, com xingamentos, com difamações. A cada final de semana era um pesadelo diferente. Foi quando ele começou a me agredir. Ele já quebrou um osso da minha face. E sem contar as inúmeras agressões que ele já fez contra mim. E foi quando eu decidi dar um basta no relacionamento. Eu já tinha conseguido um trabalho numa loja no centro de Barueri. Eu ia iniciar no dia 1º de dezembro. Já estava tudo certo, eu já tinha feito entrevistas, tudo. E minha vida estava encaminhando. E aí foi quando eu separei dele. E aí eu já estava há duas semanas separada dele, quando eu não quis mais estar nesse relacionamento que eu permaneci com ele de dois anos. Após a agressão, Thalita teve todo o apoio da Secretaria e da Delegacia da Mulher de Barueri. Eu não tive muito contato com as pessoas, né? Eu fiquei um mês sem ter contato com ninguém após eu ter saído do hospital. Mas a minha mãe, ela relata que ela esteve na Secretaria da Mulher, ela foi atendida, ela foi até orientada a fazer algumas coisas. Na Delegacia da Mulher também ela foi. Então assim, a gente teve todo o aparo que uma mulher precisa ali de início, a gente teve. E o agressor teve a prisão decretada como medida protetiva. A Thalita, ela está sendo amparada pelas medidas protetivas. Só que no momento, o Ricardo, ele está sofrendo a mais gravosa das medidas protetivas, que é a prisão preventiva. A prisão preventiva, nesses casos de violência doméstica, também tem que ser entendidas, as prisões preventivas nos casos de violência doméstica, também tem que ser entendidas como medidas protetivas, são medidas cautelares. Então ele já está sofrendo a mais gravosa das medidas protetivas, que é o cerceamento da sua liberdade. E isso impossibilita ele de atentar de qualquer forma contra a Thalita. Eu creio que pela competência desses profissionais, ele vai ser julgado da forma que ele merece. Então assim, em relação a ele, eu não penso nada. Eu não quero pensar, porque hoje eu falo ou meu agressor ou esse homem. Eu já não conheço nem ele pelo nome dele, porque ele foi realmente uma pessoa que eu não conheço. Em Barueri, a mulher que é vítima de violência tem toda a assistência que precisa. O Conselho da Mulher, ele fiscaliza tudo o que acontece com a mulher dentro da sociedade. Então a gente tem que avaliar como que é a vida dela em todos os aspectos. O que ela está passando, na verdade, desde a educação, a parte do mercado de trabalho, como é que ela está sendo atendida, a questão da saúde, os exames, a prevenção da doença, quando ela já tem a doença em si, todos os aspectos que envolvem a saúde da mulher, e o enfrentamento à violência, que é a nossa bandeira, é o nosso foco, é o enfrentamento à violência. A gente quer diminuir os casos de violência contra a mulher. Infelizmente, o aumento do feminicídio no país é nítido. E para evitar a violência contra a mulher, o botão do pânico será implantado em Barueri. Esse botão do pânico é um dispositivo que fica como se fosse numa pochete com a mulher que tem medida protetiva. Ela pode acionar esse botão, que vai para um aplicativo nas viaturas da guarda Maria da Penha, guardiã Maria da Penha, e ali ela tem um atendimento em segundos. Com isso, a gente quer reduzir a zero o caso de uma residência de violência, para que não aconteça um homicídio. Não se cale. A violência atinge todas as classes sociais. E para ser mais uma vítima, basta ser mulher. A gente não precisa de julgamento. O ciclo da violência doméstica, ele não começa com a agressão. Então, a gente não sabe o que essa mulher passa para que ela não denuncie. Então, esse ciclo da denúncia também é um ciclo que demora muito para se tomar coragem. Mas o recado que eu dou é para que as mulheres não se calem. As marcas do meu rosto são nítidas do que um pedido de perdão no dia seguinte pode fazer. E eu queria pedir para que as pessoas não se omitissem ao escutar, a não chamar a polícia. E socorrer também. É muito importante. E é isso que eu deixo para as mulheres. Além de Barueri e Santana de Parnaíba, Cotia formalizou no dia 12 de setembro o convênio com o Ministério Público para capacitação de guardas civis municipais. Para atuarem no programa de proteção à mulher que é vítima de violência doméstica, conhecido como Guardiã Maria da Penha. O município tem avançado na consolidação desse projeto, que prevê o uso do botão do pânico por mulheres com medidas protetivas. E o mercado de trabalho anda cada vez mais competitivo. E para se destacar nesse cenário e conquistar o trabalho dos sonhos, cursar uma pós-graduação em uma instituição de renome pode te ajudar nessa conquista. A pós-graduação agrega ao profissional uma especialização nas mais diferentes áreas do conhecimento. É muito importante a pós-graduação porque é uma atualização de conhecimentos, onde o profissional tem a oportunidade de rever alguns conhecimentos acadêmicos, mas se aprofundar, sobretudo, na questão relacionada à prática do mercado. Ou seja, a pós-graduação, sobretudo aqui na universidade, ela é muito voltada para o mercado, as demandas do mercado. E a qualidade do ensino é fundamental na escolha para a formação acadêmica. Nós temos alguns diferenciais. Primeiro, o corpo docente é um corpo altamente qualificado, é um corpo docente com experiência, não só a experiência, a formação acadêmica em nível de mestrado e doutorado, mas também com experiência de mercado. Ou seja, são trazidos casos reais da prática profissional no mundo do trabalho e esse é um grande diferencial. A escolha da universidade conta muito na hora do recrutamento do profissional. Uma universidade é aquela que é obrigada a ter um corpo docente com uma qualificação determinada pelo MEC, ela é obrigada a desenvolver atividades não só restritas à sala de aula, mas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão, integradas no contexto que nós somos avaliados de forma diferente de uma faculdade ou mesmo um centro universitário. A pós-graduação proporciona ao aluno aulas mais práticas, possibilitando uma experiência maior. Você tem que ter um diferencial, você tem que ter o que nós diríamos assim, um plus a respeito da sua formação. E a pós-graduação, ela traz esse, ela agrega valor à sua formação, à sua experiência profissional e abre portas para o mercado de trabalho, no mercado de trabalho. Ter um curso de pós-graduação não é mais apenas um diferencial, mas sim um pré-requisito para quem quer se destacar no mercado de trabalho. Nesse momento de crise é fundamental investir na qualificação, na atualização de conhecimentos e é isso que nós fazemos aqui. Nós contribuímos para que as pessoas possam agregar mais valor à sua formação e dessa maneira terem uma maior oportunidade no mundo do trabalho. O Alphaville Tênis Clube vai receber no dia 24 de setembro a EduExpo, a maior feira de intercâmbio do mundo, que contará com expositores dos Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália e Nova Zelândia. Também estarão por lá as principais instituições de ensino do mundo, agências governamentais e empresas de intercâmbio. E veja agora as denúncias da região no quadro Questão de Ordem. Na Alameda Andrômeda, bem em frente ao prédio do Bradesco, nossa equipe encontrou um grande buraco na pista. Um problema que pode causar um acidente grave ou ainda trazer grandes prejuízos aos motoristas que trafegam pela região. Uma lombada eletrônica foi instalada na Avenida Yogiro Takaoka, próximo ao número 2700. Com relação à lombada eletrônica, ela ainda se encontra em fase de testes, portanto, ainda não está em operação. Mas o que nos chamou a atenção é que uma parte da lombada foi instalada no meio da calçada, dificultando a passagem de pedestres, idosos e portadores de necessidades especiais. Um cano da rede de distribuição de água foi rompido na obra de alargamento da Avenida Yogiro Takaoka, em frente ao Carrefour. Estivemos no local e podemos notar o desperdício de água e o transtorno causado no trânsito da região. Até o momento em que estivemos no local, não havia ninguém responsável da companhia de distribuição para a realização do conserto. E não perca no próximo bloco. Tem a Karen Rames nos levando a mais um lugar legal no quadro Vale a Pena. Nós voltamos já! E estamos de volta com o nosso Alpha Channel News. E confira agora mais uma dica da dermatologista Flávia Dora. A acne é um dos problemas mais comuns do consultório dermatológico. No Brasil, estima-se que é a primeira causa de consulta ao dermatologista. E se a gente for ver hoje a classificação mais moderna da acne, nós poderíamos dividi-la na acne vulgar, que é chamada aquela acne do adolescente, que é própria do paciente que está entrando na puberdade e se adaptando com os seus hormônios, e a acne da mulher adulta, ou seja, que vai aparecer depois da adolescência e pode estar relacionada a doenças hormonais ou o uso de produtos inadequados na pele. Bem, tanto uma quanto outra vão se caracterizar por um aumento da oleosidade da pele e o aumento da formação de lesões inflamatórias e não inflamatórias, que são as chamadas espinhas, quando inflamadas, e cravos, que são aquelas lesões primárias da acne. A acne também pode se classificar de acordo com a sua gravidade. Em grau 1, que é a mais suave, que seriam só os comedões ou cravos, e aquelas mais graves, que são mais extensas, que acometem não somente a face, mas também o tronco e o dorso. E, obviamente, se tem tantas variantes da acne, é muito importante que a gente faça uma avaliação do paciente, porque não é só a tendência genética ou doenças hormonais. Existem muitos fatores ambientais também que podem piorar. E um deles, que está muito estudado, sobretudo recentemente, são os fatores dietéticos. Então, aquela lenda que a vovó dizia, que os alimentos com alto açúcar, gordura, pioravam a acne, isso é verdade. Nós sabemos que alimentos com alto índice glicêmico podem realmente piorar. Então, nós precisamos fazer toda essa avaliação para poder propor a medicação adequada. Então, esse tratamento pode passar desde o uso de produtos adequados, já com uma redução das lesões acneicas, então existem produtos desses no mercado, dermocosméticos, até mesmo o uso de medicamentos, de acordo com o problema que o paciente apresenta. Alguns procedimentos podem ser realizados, a limpeza de pele, realizada com uma esteticista habilitada, também pode ajudar, sobretudo nos casos onde não existam muitas espinhas, tá? Mas, quando a gente tem lesões muito inflamatórias, a limpeza de pele já fica um pouco difícil de ser realizada, porque pode até piorar o quadro. Então, nessas situações, a gente pode entrar com antibióticos, até mesmo com a isotretinoína, que é uma droga que precisa de monitoramento médico, porque ela também detém alguns efeitos colaterais, mas é importante avaliar também a parte laboratorial do paciente. Peelings, lasers, procedimentos como microagulhamento podem ser realizados, mas numa fase posterior da acne para tratar aquelas lesões cicatriciais, que muitos pacientes, sobretudo aqueles que têm uma lesão mais grave, acabam ficando. Então, é um quadro que pode afetar muito a qualidade de vida dos pacientes, e por isso que é importante fazer um tratamento global e um tratamento por fases. E Barueri aparece mais uma vez em posição de destaque no ranking conhecido como Connected Smart Cities, divulgado anualmente pela Urban Systems, em parceria com a Sator. A cidade ficou em primeiro lugar no setor economia, dentre 700 cidades participantes. E agora, pensa comigo, num local que desde a sua criação chamou a atenção pela qualidade do churrasco, que é um aliado da boa tradição gaúcha e dos melhores frigoríficos fornecedores de carnes nacionais e importadas. Um lugar que oferece um buffet cheio de opções criativas e surpreendentes. Eu estou falando da churrascaria Super Grill, que você conhece agora com a Karen Rames, no Vale a Pena. Rodrigo, hoje o Vale a Pena é em um lugar que tem muita opção, muita fartura, muita coisa boa. Será que você adivinha onde eu estou? Bom, peraí que eu vou dar uma dica pra você. Tem duas cores. Tem o sim, por favor, e o não, obrigado. E aí, adivinhou? Pois é, gente. Hoje o Vale a Pena é aqui na churrascaria Super Grill. E aí, vamos lá conferir? Vamos ver se vale a pena? Gente, hoje vocês vão ver muita carne, né? Mas antes, eu preparei ali no buffet um pratinho só de salada. Porque vocês sabem que eu tenho também o meu lado light, né? Que eu nunca deixo ele escondido. Eu sempre mostro pra vocês. Aqui eu fiz um prato bem variado, com o tomate, com o mussarela de búfala e pesto. Pesto que eles fazem aqui. A saladinha. Eu achando que eu só ia ficar nisso aqui, me trazem as guarnições da casa. Pastelzinho. A batata rústica. E... Olha isso. Aqui. Este arroz carreteiro. Com produtos selecionados e fresquinhos. Tá um cheirinho. Hum... Mas deixa ele aqui, que eu vou comer daqui a pouco. Eles oferecem outras coisas também, como guarnição. Como polenta, patinha de caranguejo. Enfim, isso vem até a sua mesa. Que delícia, né? Bom, vou me deliciar aqui com essa salada. Porque é só pra dar aquela forradinha. Porque daqui a pouco, ó... Vai ser muito. Sim, por favor. O buffet, ele é muito variado. Essa aqui foi só a minha escolha. Mas tem os legumes. Tem também a parte da comida japonesa. Isso daí eu vou comer depois, mas isso é fora das câmeras. Gente, é muita coisa. Tem bacalhau, tem salmão. Hum... Meu Deus, tô ficando doida nesse lugar. Bom, a salada tá muito boa, mas esse pastelzinho tá com uma cara. Então, vou deixar ela aqui de lado. Vou provar essas delícias aqui. Mãe, desculpa. Eu não tenho modos. Mas pastel tem que comer com a mão, né, gente? Gente, sequinho. Crocante e, ó... Super recheado. Ai, que delícia. Vocês não têm ideia do cheiro disso aqui. Mas você também pode pedir o arroz branco ou o risoto com camarão também. Eles te servem. Ai, ai, ai. Me desculpe, senhor da dieta, mas... Que delícia. Gente, e é batata. Batata mesmo. Não é com as batatas congeladas, não. Hum... Que delícia. Agora vamos para o arroz carreteiro. Nada mais é do que um arroz com tomate e carne seca. E os ingredientes especiais da casa, né? Algumas especiarias. Ai, tá quentinho. Muito saboroso. Olha... Nem quero mais a carne. Vou colocar aqui, ó... Não, não, tô brincando, né, gente? Até parece. Então, vou terminar aqui, ó... De comer. E daqui a pouco eu volto para mostrar as carnes para vocês. Bom, gente, essa aqui é a famosa picanha. Mas falam muito bem dela aqui no Super Grill. Por isso que eu quis a picanha, né? Vocês viram ele cortando e derretendo? Olha isso. Ó, ela desmancha. Gente, dificilmente picanha, né? Por isso é uma carne de primeira, é ruim. Mas essa aqui tá no ponto, assim, do sal. Até ela mesmo. Tem gente que gosta de mal passado, bem passado. Pra mim, tá no meu ponto. E a minha segunda escolha foi a fraldinha. Hum, deixa eu provar. Gente, super macia. Uma fraldinha maturata. Como vocês podem ver, eu tô sendo muito mimada aqui. Mandaram até o queijinho. Que delícia. Gente, olha o ponto dessa fraldinha, ó. Acho que com a colher eu conseguiria já desmanchar ele, ó. Hum. Hum, e agora vamos com um corte argentino. Bife de ancho ao molho chimichurri. Hum, que delícia. Olha isso, gente. Bom, pessoal, eu vou ficar aqui me deliciando. Você aí de casa tem certeza que deve estar babando. Vem aqui pro Super Grill com a sua família. Lugar delicioso. Você vai gostar muito. E por hoje é só. Se você aí de casa tiver um endereço, restaurante, prato, queira que eu vá lá experimentar, manda pro WhatsApp que aparece aqui na tela. E eu, Karen Rames, vou lá ver se vale a pena. Tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. E o nosso programa de esportes, o Tempo Extra Mais, é gravado toda segunda-feira a partir das sete da noite na Super Grill. E você é o nosso convidado para acompanhar a gravação do programa, que já é um sucesso. E no dia 12, quarta-feira, nós recebemos aqui no Alpha Channel a visita dos alunos da Escola Municipal aqui de Santana de Parnaíba, professora Ruth de Azevedo Silva Rodrigues. Oi, Brunis e Brunitas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Em uma manhã muito especial, os alunos puderam conhecer e acompanhar um pouco da nossa rotina aqui na emissora. Oi, gente. Eu sou a Bruna, sou do Colégio Ruth. Hoje eu vim visitar aqui a TV e eu vim entrevistar a Ana Júlia. Oi, gente. Ana, o que você está achando de tudo isso? Ah, muito legal, né? Porque eu sempre amei esses negócios de televisão, edição, e agora está sendo um sonho realizado. O que você está achando desse momento? É uma coisa assim, tipo, muito legal. Eu gostei muito daqui, porque eu amo essas coisas. É muito legal ver todo esse trabalho, que não é só uma coisa simples que você vê. Tudo aquilo passando na TV tem todo um processo e não é fácil. E todas as pessoas que fazem isso, nós temos que agradecer todas elas, porque se não fosse por elas, gente, não teria nada disso. Esse trabalho é incrível. Você acha que isso vai mudar, vai acrescentar mais no nosso entendimento sobre o meio de comunicação? Eu espero que sim, eu acredito que sim, né? Toda experiência é válida e vocês estão tendo a oportunidade de ter várias aqui, né? Espero que vocês também estejam abertos para mais perguntas, para realmente sanar todas as dúvidas. E aí essa resposta da sua pergunta eu vou ter depois lá na sala de aula. Dois beijos e... Tchau! E esse foi o nosso Alpha Channel News. Muito obrigado pela sua companhia e não se esqueça de participar do nosso jornal, mandando a sua sugestão de pauta, elogio ou crítica pelo nosso WhatsApp. O número é 942 47 0505. Até a próxima! Tchau! Tchau!